Muito bem pessoal, vocês viram o funcionamento do Beauty Dish com fundo preto. Foi só um Beauty Dish e o fundo preto. Agora vocês vão ver o funcionamento do Beauty Dish com um rebatedor prata para dar um preenchimento na parte inferior do rosto da nossa modelo e amiga. Meia. Muito bem. Então daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Falou. Então galera, antes de mais nada, um feliz 2016, que nesse ano seja de muitos bons frutos para todos nós. E vamos dar prosseguimento a nossa videoaula, que a gente teve um tempo em que parou. Estamos voltando com força total esse ano. Se Deus quiser, vamos tentar botar mais vídeo em período curto de tempo, para vocês poderem estar acompanhando. Quero agradecer a todos que têm mandado e-mail, têm mandado comentários. Fico muito feliz pelo retorno de vocês. Nessa videoaula, a gente está usando o rebatedor com o acessório Beauty Dish. Qual é o motivo do uso do rebatedor? O rebatedor nada mais é para ele poder preencher, fazer um preenchimento de luz na falta de luz no rosto da modelo. Como a gente usa o Beauty Dish de cima, para o frontal um pouquinho elevado, a gente sente um pouco de falta de luz no rosto da modelo. Então, a gente está usando o rebatedor para poder dar um preenchimento de luz. Então, para vocês verem a importância de um rebatedor. Ele serve para preencher. No caso, o rebatedor que eu uso é 5 em 1. Eu vou depois explicar o rebatedor, as funcionalidades dele. Mas, para vocês terem ideia, a gente está usando apenas uma fonte de luz, que é o Beauty Dish, com o flash de 200. E o rebatedor prata, da mesma cor do Beauty Dish, que é prata também, para a gente poder ter uma luz linear, uma cor linear, tudo no rosto da modelo. Você poderia usar um rebatedor dourado e tal, mas eu quis fazer os dois com a mesma tonalidade. Então, vocês estão vendo aí que é o Beauty Dish, o acessório Beauty Dish, com o rebatedor prata, para poder preencher, fazer o preenchimento da luz. Então, vamos ver os resultados. Muito obrigado. 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 Obrigado.